Música O secretário de desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira no auditório da central de imprensa da Expo Inter. Tarcísio Mineto falou sobre o novo perfil da Feira da Agricultura Familiar que na 18ª edição soma 87% de participação de mulheres e jovens. Por que a mulher tem um vínculo mais ligado à agroindústria familiar? Quando tem a fabricação técnica, a produção técnica e também de visual e também que exige a produção dentro das boas práticas de fabricação a mulher tem um olhar mais apurado, mais refinado e isso contribui muito inclusive no design dos produtos e por aí afora. E para a juventude que está vendo uma oportunidade de negócio sim. Então também são duas surpresas agradáveis que a gente está vendo lá no pavilhão da agroindústria familiar. E nós estamos já trabalhando para que o próximo ano o recurso já existe lá na Secretaria da Agricultura e que nós possamos executar a construção do 2º Pavilhão da Agricultura Familiar. Já estamos trabalhando com o projeto também para que junto com o 2º Pavilhão a gente consiga ficar com a estrutura de uma forma definitiva.